Música Vem amor Vai, vai Tá vindo? Música Ai meu Deus Apreme muito Apreme tudo Salve Motocas do Youtube Tudo bem com vocês? Eu sou André Martins e esse é meu canal Motocas071 E hoje Eu vou levar vocês para Ponte dos Arcos Presta atenção nesse nome E antes de mais nada Eu já quero dizer o seguinte Quem for pra esse local Tome muito cuidado Seja muito consciente Se depois alguém for pra lá E cair lá de cima, não vem falar que é culpa minha E as vezes o nego é meio louco Chega lá, quer ficar Aprontando e se ferra Atravessar a ponte parece algo simples Mas não é Aconteceu dois anos atrás É um acidente lá O casal foi tentar atravessar E a hora que eles estavam da metade da ponte pra frente O trem Apareceu E daquele lado ele vem rápido E eles se desequilibraram Se desesperaram E caíram lá de cima E morreram Morreram os dois E morre mesmo Que o negócio é alto Então assim Tem que ser consciente Agora eu estou indo lá Pra casa do Maurinho A gente não vai fazer essa viagem de moto Infelizmente São 12km de estrada de terra Que a gente pega E cada dia aquela estrada está de um jeito diferente Tem períodos que ela está boa Tem períodos que ela está ruim Ontem, apesar do dia estar lindo hoje Ontem foi um dia que choveu demais Então acredito que vai ter Vai ter lama Vai ter barro Eu não vou de moto Não quero pôr minha moto lá naquela Naquela pirandeira lá Mas dá pra ir Dá pra ir com qualquer moto É só ter cuidado e ter paciência Então essa aventura aí Hoje vai ser Uma parte de moto Que é aqui o começo dela Mas ela vai terminar no carro Mas acompanha esse vídeo até o final Vamos lá pro Maurinho E vamos partir pra Ponte dos Arcos É nóis galera Valeu Tchau, tchau Tem? Sim 100% Carregadíssimo Você está com medo Você nunca sabe se vai chover Aqui já está cheio de nuvem E para os lados ali que são Viso Puro não é sempre ruim Então é para a Travessar BR por aqui Aqui vai ser lá Não é isso Daí lá a gente pega Eu não sei se tem outro caminho Para chegar naquela Naquele retorno ali Eu não sei se tem outro caminho Mas vai morar Mas vai ser Mas vai ser Carregadíssimo Eu não sei se tem outro caminho Ela tem um lugar É isso Dizendo vai lá então resgate, resgate porra cara, a cabeça encolheu a coragem está indo embora cadê a mulher que estava falando que eu tenho medo mas eu vou chegamos as casinhas lá tem umas casinhas lá tem vários trechos para chegar até aqui que é desse jeito então é muita pedra solta e pedra grande então ainda bem que a gente não veio com a nossa moto senão ia bagaçar tudo vamos lá amor olha o trilhão que massa vamos gente, se o trem passar a gente volta correndo ai senhor amado se ele vier de trás a gente corre lá para a casinha aquelas casinhas parece que estão bem zoadas né aquela casinha está toda torta vem amor corre não, não corre não, pelo amor de Deus vem devagar a minha mãe é corajosa rapaziada vocês estão pensando o que? é aberto né meu é aberto amor olha lá embaixo mas não cai balança mas não cai é aberto amor amor anda aqui no meio é melhor ah não, meu vem o trem ele vai vir buzinando ah essa casinha está bem firme tem um monte de árvore caída né está com medo amor? é muito alto meu Deus do céu vamos na outra depois a gente vai descer e a gente vai lá embaixo aquela ali está estraçalhada essa aqui está boa essa aqui é a melhor que tem dá até para encostar aqui é aquela primeira não dá aqui a gente está em cima do arco principal lá de baixo quando a gente estiver fazendo imagens vai dar para ver melhor a altura da ponte mas é alta pra caramba e tem gente que faz rapel aqui você teria coragem amor? nunca deixa eu fazer rapel está vindo trem? eu ouvi um barulho agora não sei se de moto às vezes vem um carrinho pequenininho no trilho aqui que é aqueles carrinhos de manutenção xixi na ponte dos arcos xixi não acaba nunca você quer fazer xixi também? tá, tá você senta ali na beiradinha tua bunda está toda suja amor do trilho muito bom amor vamos para a próxima casinha agora para a gente ficar em cima do rio nossa mas aqui é a última casinha hein não? tem aqui que estou atolindo não é, mas estou atolindo vai lá amor na casinha agora vai tem mais no meio espera aí eu já vou te buscar não sai daí agora vai peraí momento do almoço pão água de coco maurinho fez uma torta deliciosa humm e o trem que é bom ou nada mas peixe não paga tá boa hein por isso que falaram que é de 20 em 20 minutos é, acho que não vai passar hoje não agora a gente vai ver se a gente consegue dar a volta pra acessar a ponte da parte de baixo ô amor até aqui sim então você não confia mesmo hein não confia mesmo mas ó se a câmera não confia foi aqui? será que eu não confia meu Deus do céu eu acho que você entrou no lugar errado aquilo ali é uma água é uma cimenta aquilo ali é cimenta é cimenta ponte lá acho que não dá pra ver meu Deus puta merda nossa meu Deus do céu vamos ver se a gente consegue chegar até a ponte vamos lá nossa gente vocês vão pra floresta amazônica hein ai você não ai eu tenho alergia né eu também vai ficar bem cheiroso eu tenho agonia agoniado com esses negócinhos tipo creme assim o André eu dei a passar creme no rosto eu ia falar que ele fica sem respirar eu fico sem área eu tô lá na frente vai aqui vixe Maria olha aqui tem um buraco tá vendo a gente vai ter que achar como é que contorna ele só que eu acho que por ali dá de cima já se arrependeu amor por aqui não vai passar não vocês conhecem bem a região aqui ou não? você queria saber o que? eu queria chegar lá embaixo da ponte lá fazer umas fotos lá você desceu pela cabeceira dela não dá pra descer então eu ia descer a minha ideia era atravessar a ponte e lá na esquerda descer só que o cara falou que é meio perigoso porque aquele final lá tá sem aquelas casinhas e quando o trem vem de lá ele vem muito rápido quando ele vai daqui ele vai devagar mas quando ele volta é muito rápido tá cheio de arame farpado tá tudo fechado aí pelo lado de lá não tem propriedade é aberto só que pra você chegar lá se o trem vier você tem que pular daí não tinha ai que raiva cara o trem tá passando droga vem amor vamos Maurinho o trem tá vindo cuidado amor pelo amor de Deus ai tá vindo de lá será que dá tempo será que dá tempo sério mas e como que ele tá indo ai eu tenho medo vem amor vem desse lado aqui não corre não corre lá no meio meu Deus do céu e a gente escutou a bozina de lá será que não era o desse vindo de lá não não como que tá vibrando eu acho que sim eita eita porra senhor me ajuda ai meu Deus treme muito treme tudo nossa vem pertinho meu Deus do céu meu Deus do céu Jesus ajuda nós meu Deus meu Deus eu tenho eu tenho metade de cachoeira do bruel como é que é o nome da chacra chacra do horizonte tem escada amor você não queria escada depois põe o tênis pra secar dá dá ai tem que pular olha cara que top olha esse lugar meu já queria nadar aqui nossa tá boa água eu acho que ainda não é cachoeira aqui mas dá pra subir aqui aqui vale a pena hein amor aqui vale a pena aqui caramba muito bom esse lugar cara é muito muito bonito meu Deus não é essa cachoeira da foto não é essa cachoeira da foto e como que sobe isso aqui depois ah se der é mais fácil não faz pegadinho aí a gente desce tudo isso não é uuuh vai de mim se ela vier por cima ali ó esse mesmo ah daí vai ficar bonito aí eu vou cair é verdade alguém me puxa pelo amor de Deus tem um monte de mato na frente galera olha esse lugar que a gente achou aqui inacreditável é muito bonito cachoeira do Brunel vale muito a pena eu já quero cair nessa água aqui olha meu que fantástico isso aqui que é fundo hein passou vale muito a pena Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.